Música Caminhamos um pouco, mas temos fôlego para muito mais. Ainda faltam algumas curvas ainda, então vamos continuar a nossa caminhada. A tabela mudou, consideravelmente, mas agora vamos partir para uma outra análise, uma outra realidade, mudando um pouco o assunto anterior. Esqueçamos um pouco da nossa conta de energia, do problema de gerar o gráfico e de organizar os dados em tabela, calcular algumas informações básicas e traçar uma reta. Vamos agora para um problema um pouco diferente. Considere o quadro a seguir com alturas de 40 alunos de uma determinada série escolar. Por exemplo, você tem uma quantidade de dados que se refere a uma característica específica. Poderia ser altura, poderia ser peso, poderia ser chuva, vazão. São dados nessa característica. Nós vamos começar a mexer com bastante informação, para analisar se existe algum comportamento padrão, se existe algum agrupamento, um ajuntamento nessas informações. Quando nós olhamos para esse quadro, nós vemos um monte de números. Como eu disse, nós vamos tratar de uma maneira bem informal, para que nós possamos entender alguns conceitos e depois aplicar a formalidade. Essas informações se referem a alturas em centímetros de 40 alunos. Eu percebo algumas coisas muito importantes. Não que isso seja uma verdade, mas eles não estão colocados próximos por algum motivo. Foi aleatório essa medição. Mas olha, tem muitos alunos que tem o quê? 1,60m. Tem muitos alunos que tem 1,63m. Agora, tem poucos que tem 1,73m. Está vendo? Praticamente apenas 1. Agora, o que eu posso fazer com essas informações? Eu preciso agrupar, porque eu posso analisar essas informações que são comuns no mesmo grupo. Eu separo essas informações no mesmo grupo e vou tratando essa informação. Como eu disse inicialmente nos nossos encontros, foque especificamente no que nós vamos fazer, que é agrupar essas informações. Vamos decidir uma regra. Você pode agrupar da sua maneira, eu agrupo da minha maneira, mas acontece que alguns profissionais já começaram a estabelecer algumas regras e colocaram o nome deles. No caso do Sturgs, ele estabeleceu que os grupos são formados por 1 mais 3,3 log de N, sendo N o número de elementos. Tem a regra da raiz, que é o número de grupos é definido por a raiz de N. Agora, é muito importante nós realizarmos um equilíbrio, porque esse número de grupo pode ser facilmente mudado. Eu posso escolher 2 grupos, 3 grupos, 10 grupos e a forma com a qual os dados vão ser agrupados pode ficar grupos sem nenhuma informação. Por exemplo, se eu fizer muitos grupos, pode ter intervalos que eu não vou ter nenhum elemento. Pode ser eu fizer poucos grupos, eu posso ter todos os dados, muitos dados num grupo único. Então, é importante que eu tenha um equilíbrio na formação desse grupo. Por isso, vamos entender. Por uma questão de prática matemática e de alguns livros na área, algumas bibliografias, nós vamos utilizar a regra de Sturgs. Então, ela diz o seguinte, os grupos é 1 mais 3,3 log de 40, que é no caso 40 alunos. Eu tenho 6.28. Arredondando, eu tenho 6 grupos. Então, eu vou organizar aqueles dados em 6 grupos. Mas, importante, de quanto a quanto inicia e termina um grupo? Vamos ver. Vamos pensar um pouco. O valor mínimo é quanto? 1,50. Eu já analisei lá. O valor máximo é quanto? 1,73. Vamos ver onde que eles estão? Ó, 1,73 é o máximo, 1,50 é o mínimo. Eles estão aqui no início e no final por acaso. Poderiam estar em qualquer posição. Se eu tenho o início com 1,50 e o final com 1,73, eu vou dividir isso em 6 grupos, eu preciso saber quanto que é essa diferença. Se eu fizer 1,73 menos 1,50, eu tenho 0,23, que é a amplitude. Eu vou pegar essa amplitude e dividir ela em pequenos pedaços para eu ter os 6 grupos. Se eu dividir essa amplitude por 6, eu tenho um valor de 0,04. Esse é um intervalo de grupo. Se eu começar em 1,50 e ir somando, eu vou chegar a 6 vezes esse valor, eu terei o final um pouco acima de 1,73. Então, vamos agora, para nós organizarmos um pouco, montarmos uma tabela com essas informações. Nós já temos a informação do intervalo de 0,04 entre o início e o final. Então, vamos montar o nosso grupo. Então, temos aqui o primeiro grupo. Nós vamos agora fazer o início dele, que é 1,50. Acrescentando 0,04 dá 1,54. Depois aqui, nós vamos contar quantos elementos nós temos nesse grupo. Porque isso é o mais importante. Depois, o segundo grupo vai ser 1,54. Acrescentando 0,04 dá 1,58. Nesse intervalo aqui, eu parto sempre acima desse valor e paro aqui. Acima desse valor e paro aqui. Ou seja, no início da contagem, que é um caso especial, eu pego tudo até chegar aqui. Nesse de cá, eu não pego esse valor e chego até o lado direito. Montando uma tabela com essas informações, eu tenho uma tabela dessa forma. O primeiro grupo, ele pega tudo até o 54, porque esse intervalo é 0,04. E o segundo vai de acima de 0,54 até o 1,58. E o final vai acima de 70 até 74. Então, para fazer um teste naquela massa de dados, nós vamos pegar o primeiro e o último. Então, nós vamos encontrar dois valores que estão acima de 70 e menores de que 1,74. Então, vamos lá. Acima de 70 e menores de que 1,74. Então, encontrei dois valores. Agora, pegando o segundo caso, como é o início, que é o caso da uma regra que nós utilizamos, que ou início pegamos todo o começo, ou no final pegamos tudo depois do último intervalo do último grupo. Nesse caso, nós temos acima de 1,50 até 1,54. Então, nós temos, ó, um valor, dois valores, três valores, quatro valores, cinco valores. Então, no grupo inicial temos cinco e no grupo final temos dois. Igual foi mostrado aqui na nossa tabela resumo. Essa especificação dos grupos é muito característica. Ou eu pego todo o início e vou até esse valor, ou quando chegar ao final, eu pego todo o final. Mesmo que o valor inicial e final represente alguma coisa. Essa tabela, ela nos mostra a mesma quantidade de 40 elementos. Porque todos os elementos da tabela têm que estar contidos nesse agrupamento, no caso dos seis agrupamentos. Só que como essa informação é uma tabela, eu preciso montar um gráfico com isso. Fica mais visual para eu entender as informações. Então, agora nós vamos montar esse gráfico. Nós temos aqui, ó, o eixo Y e o eixo X do nosso gráfico. Nós vamos montar a primeira coluna e a última apenas. Então, nós temos aqui o título do nosso gráfico, que é a quantidade de elementos com determinada idade, altura, naquele agrupamento. Então, o primeiro grupo vai de 1,50 a 1,54. Então, ó, eu contei quantos elementos? Cinco elementos. Cinco elementos. O último ia de 1,70 a 1,74. Eu encontrei dois elementos. Então, os valores intermediários vão ficando nas barras do meu gráfico. Aqui eu tenho os grupos e aqui eu tenho a contagem. Contagem deste valor. Isso tudo aqui é extraído dessa tabela. Eu tenho os grupos e a contagem que eu fiz. Se eu representar esse gráfico de uma forma um pouco mais visual, eu tenho número de elementos, número de alunos com determinada altura. Eu tenho o intervalo entre os grupos, que é de 1,50 a 1,54, 1,70 a 1,74. Esse aqui é o número de alunos. Como eu representei anteriormente, cinco alunos e dois alunos. Então, aqui é o eixo de contagem. O valor menor é cinco, o menor é dois e o maior é onze. Perceba que eu tive um crescimento dos grupos. Onde eu tenho grupos que têm mais elementos e grupos que têm menos elementos. Essa informação é muito importante. Por quê? Eu já começo a organizar, a saber que menor que 1,54, maior que 1,70 tem poucas quantidades. Agora, as maiores quantidades de pessoas estão aonde? Com a altura de 1,50 a 1,62. Essas análises que eu vou fazer um pouco mais detalhadas posteriormente, elas são muito importantes. Esse gráfico aqui chama-se, eles dão o nome dele de histograma. E ele é muito simples. Como você viu, eu simplesmente criei um grupo de acordo com uma regra, fui contando quantos elementos lá tinham. Existem algumas variantes desse processo de geração desse gráfico, mas fica para uma segunda etapa. Agora, vamos a algumas perguntas importantes. Quantos por cento dos alunos têm altura menor do que 1,58? Quantos por cento dos alunos têm altura maior do que 1,56? Quantos por cento têm altura entre 1,58 e 1,66? Mas por que eu estou perguntando porcentagem, se eu tenho valores numéricos? Eu sei que somando 10 com 11, eu tenho 21 alunos que têm idade, altura entre 1,54 e 1,62. Mas lá a pergunta foi feita em porcentagem. Esse conceito de perguntar em porcentagem é muito importante. Vamos a um exemplo, antes de responder as perguntas. Vamos relembrar um pouco do que é porcentagem. Ó, ela fala sobre porcento. Então, a divisão de uma parte pelo todo, se eu multiplicar por 100, eu tenho porcentagem. Esse valor pode ir de zero até maior ou menor do que 100. Se eu tiver alguma coisa menor do que 100, essa parte de cima foi menor do que a parte de baixo. Se eu tiver um valor maior do que 100, essa parte de cima foi maior do que a parte de baixo. Por exemplo, vamos dar um exemplo muito simples. Eu corri 40% do percurso de uma maratona e você correu 70% da sua. Ou seja, você correu muito mais do que a minha maratona. Eu corri muito menos do que a sua. Agora, vamos a uma segunda parte muito importante. Minha maratona foi a São Silvestre. A sua maratona foi uma volta no palácio ou na praça da sua cidade, organizada aí pelas turmas do seu escritório ou pela sua turma do trabalho. Você percebeu a diferença? Quando eu falo que 40% da minha quer dizer muitos quilômetros, 70% da sua quer dizer alguns metros. Por isso que o valor porcentagem, ele é extremamente importante. Ele nivela. Não importa do que estamos falando. Se a média de um aluno é 90%, ele pode estudar uma informação muito simples ou pode trabalhar com uma informação extremamente complicada. Então, o importante da porcentagem é que ela não trata da informação em si. Ela trata de uma quantificação adimensional. Por isso que é mais usual eu tratar essas perguntas em porcentagem do que em valores numéricos. Porque aí eu trabalho de forma genérica. Então, vamos agora transformar os nossos dados de número para porcentagem. No caso anterior do consumo, só para nós vermos um exemplo. Nós tínhamos, isso voltando ao exemplo da energia. Eu tinha 340 consumo de energia no mês de março. Dividindo por 391, multiplicando por 100, eu tinha 86% de consumo de energia no mês de março. Se eu fizer um outro cálculo, no mês de abril, eu tinha 448, eu tinha 114%, ou seja, 115%. Perceba uma sensível diferença. Se esse valor aqui for menor do que 391, eu tenho um valor abaixo de 100. Se esse valor for maior do que esse valor que está aqui embaixo, eu tenho um valor acima de 100. Essa informação é muito importante para nossas análises. Vamos então calcular as porcentagens. Essa é a nossa tabela inicial, nós acrescentamos mais uma coluna. Então, no seu trabalho que você vai desenvolvendo, vá acrescentando colunas e deixando espaços entre os gráficos para você fazer as anotações. Então, vamos lá. Qual que é o nosso todo? Nosso todo são os 40 alunos. Então, 5 desses 40 é quanto por cento? Então, 5 dividido por 40 vezes 100 dá 12 ponto alguma coisa e dá arredondando 13. O mesmo cálculo é feito com essa segunda informação. 10 dividido por 40 multiplicado por 100 dá 25. 11 por 40 e aí vai. 2 por 40 vezes 100 dá aproximadamente 5 que dá 5. Se eu somar todas essas partes, eu vou encontrar o quê? 100%. Essa é outra regra muito importante. Se eu somar todas as frequências, tem que dar 40. Ou seja, o número de elementos que eu estou trabalhando pode variar. 40, 100, 150, não importa. E a soma das porcentagens tem que dar 100%, 100%. Essa aqui, no caso, como o 100% é adimensional, ele sempre tem que dar 100. Uma outra etapa muito importante é transformar essa tabela num gráfico. Se eu transformar essa tabela num gráfico, o que eu terei? Terei o eixo X, o eixo Y e o eixo X. Aqui eu terei as porcentagens e aqui eu terei quem? Os grupos. Vamos ver o primeiro grupo. No primeiro grupo eu tenho quantos porcento? 13. No segundo grupo eu tenho quanto? 5%. Então, se eu fizer... E a minha maior porcentagem aqui foi quanto? Foi 28%. Então, se eu fizer, por exemplo, uma escala aqui, de 0 a 100%, que pode ser mais ou menos, não nesse caso aqui, isso tudo tem que dar 100%, eu tenho o primeiro com 13% e o último com 5%. Então, quando eu trato de 13% e 5%, eu estou adimensionando, não importa a quantidade de alunos que foi tratado. Se foi 40 alunos, se foi 50 alunos, se foi outra quantidade. 13% estão em um grupo. Fazendo esse gráfico de forma digital, eu terei essa informação. As porcentagens, 13% e 5% e os mesmos agrupamentos. Agora eu tenho condições de responder aquela pergunta que foi feita anteriormente. Por quê? Eu tenho o quê? Eu tenho as porcentagens. Vamos então rever as perguntas. Ó, a pergunta 1. Quantos porcento dos alunos têm altura menor do que 1,58%? Altura menor do que 1,58%. Ó, a altura menor do que 1,58% é quantos porcento tem altura menor do que 1,58%. Se eu olhar nesse gráfico, eu vou juntar esses dois valores. Se eu olhar aqui na minha tabela, eu vou juntar aqui, ó, até do início, até 1,58%, quantos porcento dos alunos têm altura menor do que 1,58%. Então, a altura menor do que 1,58% é juntando 13 mais 25, que dá 38. Então, eu respondo que 38%. Então, eu respondo que 38% dos alunos têm altura menor do que 1,58%. Vamos à nossa pergunta 2. Quantos porcento dos alunos têm altura maior do que 1,66%? Então, ó, se eu fizer essa análise no meu gráfico, ó, altura maior do que 1,66%. Quantos porcento? Então, ó, 13 mais 5 vai dar 18. Então, ó, se eu pegar os dois últimos valores da minha tabela, que corresponde a 1,66% até o final, quantos porcento dos alunos têm altura maior do que 1,66%? Somando as porcentagens, eu tenho 18% dos alunos. A terceira pergunta é, quantos porcento dos alunos têm altura de 1,58% até 1,66%? Olhando inicialmente no gráfico, eu tenho 1,58% menor do que 1,66%. Então, 1,5%. No caso aqui, foi uma coincidência. Eu tenho 28 mais 18. Então, eu pego o valor acima de 1,58% que vai até 1,66%. Então, eu tenho essas duas parcelas. Somando esses dois valores, 46%. Então, 46% dos meus alunos têm altura entre esses dois valores. Essas três perguntas que nós respondemos, com base em um cálculo muito simples, que foi esse cálculo da porcentagem, aonde eu divido esse valor por esse total e multiplico por 100, essa informação é extremamente importante. É o primeiro passo para eu quantificar probabilidades. e trabalhar com curva normal. Curva normal, nada mais, nada menos, que é uma tendência um pouco mais natural dessas informações que eu tenho aqui. Perceba o seguinte, por favor. Você concorda que isso aqui tem uma tendência natural de ter essa forma aqui, ó. Essa forma aqui, se eu fizer um desenho um pouco mais elaborado e colocar aqui assim, ó. Isso não parece um sino? Essa curva que tem a forma de um sino é chamada de curva de Gauss. Se eu pegar partes dessa curva antes de um valor, partes dessa curva depois de um valor, ou partes dessa curva entre um valor, vai dar os mesmos resultados que eu tinha calculado nas três perguntas. Então, nós já temos condições de calcular probabilidade com muita segurança. E esse valor foi simplesmente aprendido com base em algumas somas e divisões. Pronto. Chegamos a um final da nossa caminhada nessa etapa das videoaulas. Meus parabéns. Sous-titrage Société Radio-Canada Transcrição e Legendas Pedro Negri